Aqui em cima Então tem que sempre levar 15 Pra ver estrada Mas quando tem mais de enlouquecer Câmera meio dia depois que eu vou dar Aí o tio Merda É de um cabalho com um monte usado aqui todo É de um cabalho com um monte usado aqui todo É de um cabalho com um monte usado ali E um 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 E um 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 Obrigado.